e aí pessoal beleza mais um game play pra vocês trazendo dessa vez o Anthem eu atento nenhum game play aqui pro jogo é um jogo um pouco mais antigo foi bem manchado no começo né porém se você tiver uma equipe para jogar é um jogo da hora é um jogo divertido pena acredita que foi bem manchado no começo né não teve muito suporte porém se você tiver uma equipe para jogar acaba ficando legalzinho o jogo então o que é que nós estamos fazendo aqui hoje olha nós temos prova da artinia tem que eliminar com arma ponto fraco e elite já fiz tudo só falta fazer mais três eventos de mundo seria evento aleatório pra que que é para liberar o armadura lendária lá da dos legionários lendários e que que nós vamos fazer eu vou eu não tava gravando o jogo né não tava fazendo uma série dele né porém eu tô jogando aqui só para distrair então eu vou fazer algumas coisas que eu vou mostrar um troquinho porque realmente aconteceu o jogo está um pouco problemático mas é da hora até de você jogar mas bem legal então vamos fazer uma série aqui dele vou fazer todos esses quatro estúmulos não vai ser nesse vídeo eu vou fazer aqui eita é do outro lado apenas nesses três eventos aqui que está aprendendo aí eu vou gravar para vocês beleza aí outro vídeo eu trago os outros cúmulos o que é que nós temos que fazer aqui eu já cheguei tem que derrotar os caras aqui vamos dar uma barra então obrigado freelancer eu tenho um fragmento para os arcanistos a maldita coisa derrotou os caras derrotou os reforços dos caras e aí a Opa, tem um inferno ali. Opa, tem um inferno ali. Olha ali, olha. Vai morrer. Eu estou usando a classe do Tempestade, que ele voa e faz umas magias. Na verdade, todos voam. Só que ele é tipo uma classe de suporte e tal, de um mago para fugir. Continua, estamos puxando eles de volta. Vamos voltar. Nós temos isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não há mais habilidades na área. Obrigado pela ajuda. O todo enclave está aqui nesta área. A hora que eu encontrar mais um evento, galera, eu volto aqui com vocês, rapidão. Ae galera, encontramos mais um, até que próximo só, andando um pouquinho mais pra frente, a bacia. Vixi, já está aqui já. Estes aqui são tipo as aranjas hoje. Se você atrasou o lado, não é? Não é? É isso que você atrasou. Não é? Ae. Agora eu posso ter que você atrasar agora. Ae. Você tem um pouco? O que é isso? Oh, meu Deus. Ai, ó. Deh! A bateria está em lugar. Vamos resetar o fluxo de energia. E aí, isso aqui é para fazer o transporte funcionar Eles ficam soltando um ácido na gente, então se você vai dar a barreira de jodão Muito protegida Fazendo essa proteção aqui Aí ó Agora só interesse aqui O Brasil lá dentro Aí Concluir o evento imundo Só mais um evento galera e nós já Só mais um evento e nós já termina Isso aí galera Vou procurar aqui, espera aí E aí E aí galera, encontramos mais um Esse vai ser o último evento Aí nós vamos lá Respirar o túmulo Aí ó Cadê? Tinela sobreviventes Aqui ó Vou reconcertar esse robô aqui E aí 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 I aí E aí E aí E aí Pelo louco Agora você tem voltar pra mim É! E aí É Desafio Então E aí também vamos lá pegar aqui os itens olha tem mais itens que não peguei onde nós temos que ir? deixa eu ver deixa eu ver acho que já ta marcado pra lá então vamos lá eu imagino que não tenha mais nenhum desafio tipo entrar lá precisa de uma caverna acho que agora é só entrar lá e pegar a recompensa só que ali não sei se vocês estão vendo ali no canto direito em cima mais um evento rapaz eu acho que eu vou passar porque eu já terminei então eu vou adiantar lá se tivesse alguém aqui fazendo evento vixi super aqueceu melhor eu até faria se tivesse mais alguém aqui pra ajudar mas como eu já fiz o meu vamos ficar aqui na arma pra tirar super aquece dentro olha tá vendo o que eu tava falando? nós temos quatro túmulos pra fazer os desafios deixa eu ver deixa eu ver se eu tenho outro lugar certo não opa pera, dava pra fazer viagem rápida? então beleza chegamos na viagem rápida túmulo da legionária artinia quebra vem aqui em aqui vem aqui vem 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 dá pra fazer oferenda só que não tem material pra nada é legal se tiver material dá pra fazer oferenda agora tem que fazer os outros 3 túmulos que são o Divinia, Downs e Karif bom, vou deixar pra depois aquele lá, depois de ouvir talvez seja o último que abre por um lugar diferente talvez seja o último túmulo que a gente vai fazer mas galera, esse vídeo vai ficando por aqui foi um vídeo rápido apenas em algumas partes do Anten que eu estou jogando no momento então deixei de gravar pra vocês, beleza? mas é isso aí galera deixa seu like pra você ver o seu canal se inscreva caso não esteja inscrito e ative o sininho de notificação se não for coordenado e não se inscreva no canal, beleza? é isso aí galera valeu, falou fui!